A CIDADE NO BRASIL 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 MEJOR, MEJOR UF 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 QUE NO QUEREMOS QUE LLEVA Y CADA OUNUNO ES EL SUYO ENTONCES, MUY BUENA PREGUNTA TRAZA, NO? VACAS 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 ENTONCES VACAS I VACAS VACAS Y MILA VACAS EMPEZAR Los dos aves se estan regalando Digamos que este primer regalo es un regalo que es muy tangible HA 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 CUJO SONIDO Y LO Paro Pero mientras paro el sonido y lo estoy regalando pero me pregunto Veis que físico é este sonido que eu le falo? Então, ja, 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 ja. Esse sonido se tem que ver e se vê aqui. Vale. Mais ou menos. Não é mais ou menos. Tanto vai ter falta. Então, para a seguinte. Ja, 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 ja. Agora, só os quatro. E só os quatro. E só se move o círculo de vacas, Matalia, Laura... Só se move o círculo de fora. Os de dentro tenéis a fortuna de quedar com os estais. Pero tamén sentais. Vale, vale. Ok? Are you ready? Sí? Também te ganamos. Também te ganamos, claro, claro. Se alguém se desvia da mirada, não passa nada. Se alguém se desvia da mirada, não passa nada. É a dizer, eu estou mirando a Mila, depois eu mirarei a Jesus, depois eu mirarei a Mila. O que eu sempre tentarei é mirar sempre aos olhos. Vale? Sí? Para que nadie mire ao cuero. Vale, vale. Que mais? Dos. Preguntas? Sí, que todos temos que fazer esta festa agora. Sí. Sí, sí, sí. Todos juntos como se tivéssemos uma... Ah, claro. Uma grande compania. Ah, claro. Ah, muito bem. Ja, 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 ja. 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 É o mesmo gesto, mas um pouco mais mental. Ja, 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 ja. Ah, ja, ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Muito bem. M substânça. Ja, 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 ja. Bom priega, para não... Tudo bem. Só posso acabar de girar quando Chechu volta outra vez com... Mônica. É a dizer, a explicação... Um recorrido. Sim? Sim, sim. Um momento. Escute a música. 5, 6, 7... . Campeão, campeão, campeão! . 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 Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Noto como este ombligo se hincha e deshincha. Quizá pode notar que há também algo de calor. A voz é uma das forças que nos unem ao mundo. E oi a música do ombligo. Vamos regalar outra coisa aos nossos companheiros. Só abre a voz enquanto há movimento. Isso pode ser uma metáfora. Vengo com Pilar. Eu levantarei a mão. Então, se eu trabalho com Pilar, coge o aire. Não faz falta exagerar. Coge o aire, cavidade torácica, cavidade pulmonar. Até onde eu estou a gosto. Aaaaaa... Aaaaaa... Juntas as duas, em sincronia, nos regalamos uma vocal. Esta vocal já não é um regalo tangível, não é um regalo que se lança, não é um regalo que para mim é quadrado, o HA era quadrado. Este é de outra maneira. Cada um que se imagine como é, que círculos fazem no ar, onde se dirige, se esconde em algum rincão da sala. Regalamos este outro regalo a pessoa. Agora não vamos fazer um A cada vez, porque entendo que é emocionalmente cansado, e seria uma sessão distinta. Só vamos fazer uma vez, com a primeira pareja, vou regalar uma vocal tendo em conta que, a grosso modo, as e as e as são mais emocionais. As os e as us, que se insertam nos órgãos genitales, são mais de força. E as is são mais imaginativas. E... Veja como cresco. E... 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 Todo mundo se vai de cima. Eu me imagino colores amarillos e um castillo. Não? Parece mentira. Se vai de cima. E... 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 E a ver se podemos, vale, como grupo acabar todos... ao mesmo tipo. Sí? Como se todos estéssemos o mesmo fulo. Como se todos estuviéramos os mesmos pulmões, os mesmos pulmões. Quando queráis. Amém. Estupendo. Vamos sentarnos porque começa o congresso. Obrigada. Buenas tardes. Bem-vindos a Reykjavik. Esta tarde estamos encantadas de crear, de inaugurar este primer congresso sobre estatus vivientes. Este primer congresso internacional de estatus vivientes nos ha costado ciertamente un gran esfuerzo porque hemos aunado varias nacionalidades. Sabes que hoy en día no se puede hacer un congresso de estatus vivientes si abrazar a toda la gente que integra este planeta rico y diverso. Bien, empezamos con nuestro primer ponente, que será, no lo sé, o primera ponente, que será, pues no lo sé, a quien quiera ampliar. Vale, a quien quiera ampliar. Vale, a quien quiera ampliar. Muy bien, entonces, bueno, nosotros tenemos diversos intérpretes, vale, que hacen traducciones simultáneas. ¿Sí? En estas traducciones simultáneas, el código que se trabaja es una traducción que viaja por el cuerpo. Entonces, de manera simultánea, los ponentes que van a venir aquí, que van a hablar de idiomas distintos, van a producir en una simultánea ese código en el cuerpo. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Lo sentamos? Bueno, no sé si lo he entendido, pero va, va, va. Vale. Vale. Cógelo como quieras. ¿Estás preparada? Sí. Bueno, tenemos que entrar con la puerta. Vamos a entrar. Bien. 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 Bien, ahora, obviamente, hemos invitado también a otros, de otras nacionalidades. Recordar que é um congresso futurista. Hemos escolhido todas aquelas representantes dessas nacionais que ainda não existem, se é que existem nacionais no futuro, para que possam vir aqui, com o tema que já tem anos integrando, todas as escolas, todas as escolas muses. E aqui temos a Pilar. Por favor, um aplauso para Pilar. A ver, Pilar, a quem oiques para ser a doctora simultanea? Um corpo. Ah, Jesus. Oh, Jesus. Amor, amor! 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 O que é isso? o que é que vai ficar? Abre, Aulo! 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 Bem, bem, bem! Não há que pensar. Não há que pensar. É que está muito por de vista... ...el corpo. Siguiente ponente. Siguiente ponente que será... Quem quer falar? Mariano? Quem quer falar? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Está certa, sim. Vamos lá, claro. Temos aqui uma traductora simultânea que busca a um ponente. A uma ponente. Que é? Escazada. 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 Olha lá, vamos lá. Escazada. Vamos lá, gente. Vamos lá. Escazada. Escazada? ele fala só um os correntos se querem usar met 돌아 com os correntinhas não são vacilha não são vacilha não são vacilha não tem versos de rasura E o que, o que, o que, o que? Se não tia, o que? E se tia, o que foi? E se tia, o que? Eles tia, o que? E se tia, o que? E se tia, o que? E se tia, o que? O que? Que interessante ponencia. Eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais, eu quero ir em nosso país e me invitaria um dia. Quem quer ir ao seu país? Vamos ao nosso país? Já nos invitariais. Já nos invitariais. Há vezes que quando falamos podemos sintonizá-nos muito bem. Por exemplo, quem quer se invitar comigo por quê? Há vezes que fazemos ponências que são em congresos internacionais, onde temos muita diversidade. E depois há vezes que estamos em lugares onde parece que todo mundo se é igual. Há exatamente uma simetria perfeita, uma simbiosis perfeita com a pessoa com a que estamos falando. Te vou coger a ti e tirar outra vez que tenho mais confiança. Se te pode retirar a máscara, tu e eu somos sincronia. Quando eu estevo carezado assim, tu me sigas. Tudo o que eu estou dizendo, tu também sacas a tua voz. Estamos completamente sincronizadas. Eu posso também improvisar um pouco porque isso faz parte do corpo. Mas você e eu não se despediremos. Não se despediremos. Não se despediremos. Ah! 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 E aí, então, você pensa que você é muito raro. Claro, claro. Você e eu somos os mesmos. Porque nós somos igual. 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 E isso aqui. E aí, nós somos igual. Então, quem quer provar? A sincrona da sua vida. Vamos. 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 O que tem que fazer com asombro? Para animar a gente? Eh... Que? Se você quer ouvir, simplesmente atrever. A conexão. Estamos trabalhando com a conexão. A conexão dissonante. A conexão sincrona. A conexão assonante. A conexão... Quem quer conectar com a outra pessoa? Alba. 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 porque somos muito politicamente corretas. Estas são duas épocas. É uma loucura, mas o que acontece é porque somos muito politicamente corretas. Muito bem. Eu tinha uma cançuleta ayer, mas hoje não tenho. Não, mas é igual porque me não sei a memória. Vale. Natalia, quantos somos? Quantos éramos? 18, vale. Dois pessoas que agora não querem fazer o mesmo que o resto. Não querem fazer o mesmo que o resto. Dois pessoas voluntárias. Se não as tuas. Não, não as tuas. E uma que acompanha... Conchi. Conchi, uma pessoa que acompanha a Conchi. Eu. Vem, vacas. Vem. Conchi e vacas. Vem, vacas um momento. Conchi e vacas. Vem. 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 Um, dois, três... Seis, seis, seis... O resto... Veni, por favor. Agora eu vou dar as mascarinhas. De fato, podeis colocar as que estão aqui em esta caixinha. Mascarinha inicia, três capas. Doble. Eu queria que me picasse a outra. Obrigada. 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 Me impactou muito esse livro. A mim também. Eu lembro que quando começou a pandemia, pensei igual que no ensaio contra o ceguera. O que acontece é que o fim era... ...distinto. Era o final. Espero e deseo. O final doi. Não sei que não há famílias de cirurgia. Era mais caralho. A gente se merece muito, não? E... Estou indo para quedarse? Não. Sim. Vamos a estar incórdia. Eu acho que se tira. Mas havia muito menos resfriado. Não podemos estar em casa. Não podemos estar em casa. Que se tira. Que se tira. Os cegueras de se tira. Não tem mais resfriado. Eu vi, eu, eu, oi, é um hospital. E eu, 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 eu. Porque se tira a casa que vai para ficar na casa. Não temos uma casa. Sim, mas é a casa. Eu, 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 eu. Eu, 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 eu... Mas, mas, então, não, eu... Obrigada. 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 Bem, cada... Antes de poneros... Os indirentes escogieron o seu passeante. Por favor, escogieron o passeante. Então, os indirentes... Os passeantes... Vamos a tomar assim... Se colocarão a mascarinha. Um grande invento da nova era. Então, vamos a... Abrirmos... A que os... Nossos companheiros serão nossos olhos. É a dizer... Que neste passeio... Nossos companheiros, nossas companhias... Nos relatarão a dar uma descrição... De este precioso passeio que é... Que é... Como estamos neste Congreso Internacional... E estamos falando de novas maneiras, novas culturas... Vamos a ver... Donde hemos chegado. De acordo? Absolutamente nada. Obrigada. Obrigada. É verdade. Eu tô comido. Obrigado. 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 Obrigado, obrigado. Obrigado. Está bom. Bem... Vamos para o seu coração. Muito bem. Vamos para o seu coração. Você é seguro... bem. Uma coisa que vai... É muito bem. Vamos para... A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau. 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 Vale. Bacar. Bacar. Colocas aqui, por favor, mirando para o lateral. Vale? Eva. Eva, que colocas... Estáis comodos? Estáis comodos? Sim, Eva. Esta parte do taller pode ser muito violenta para alguns meninos. Às vezes, na alguma película, nos anos 80, se ha reflejado a violência nos institutos, por exemplo. Eu, por exemplo, no livro do meu, na alguma película, em que passava um menino e fazia um corralito com a fila de casa. Sim, vamos ver a ver. Agora vamos a invertir, porque estamos tratando de transverir, invertir, pensar de outra maneira. Ehm... A pessoa que está aqui, pode ser Eva, ou pode ser Eva, ao principio, vende aqui e, então, a ideia é cerrar os olhos, vale? E faremos um túnel de caricias. Sim? O túnel de caricias... O túnel de caricias... Nós somos como um túnel de lavado, por assim dizer. E isto é o que eu digo, eu digo a eles. Para que não vejam num plano tão profundo. Somos um túnel de lavado. Um túnel de lavado porque as caricias são necessárias. É como uma higiene emocional. Então, nós nos acariciamos lugares onde podemos acariciar. É uma caícia a parte superior da espalda, a parte inferior, a parte superior do pecho. Por favor, não toque os mentes vitales, nem o culo, nem as tetas, vale? Às vezes, a gente gosta de tocar o pelo, outras vezes, não. Se conhecemos a pessoa, sabemos que pode gostar e que não. Se alguma pessoa, ou o que seja hoje, se sente máis nerviosa, eu invito a sentar-se e se veu alguma pessoa que falta o respeito, eu mesma, eu invito a sentar-se, vale? As mãos podem acariciar. As mãos podem acariciar, as rodinhas, por exemplo, não são muito agradáveis, vale? O tema é que, claro, quando estás com os ajustes dados, às vezes te desvias. Então, por favor, pongamos a a pessoa sempre um pouco nervioso, vale? Por que le digo agora dentro de lavado? Porque é como muito visual, não? Porque se eu vou assim, se tento sempre ir ao mesmo, e pelo mesmo ritmo, vale? Sim, Salina, agora é muito rápido, eh? Sim, tudo. A ver... Se eu vou assim, o dia eu vou assim... Exacto. E quando eu falo ao final... É claro que se eu falo ao final... Quando eu falo ao final, alguém me colocaria ao lado de esta outra pessoa, Então, aqui, sempre um pouco, todos avançamos. Vale, por favor, não são bem-vindas as palavras. Vou colocar uma música muito bonita. Escuchemos-la. Mas não fazem falta palavras. Oi, não. Vale? Vale. Quem começa, Eva? Ou... Pois eu mesma. Vale. Já? Ou não queres? E aí? Amém. 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 é que muitas vezes o que nós traemos de casa é o que configura a nossa realidade e o que seguramente faz que tomamos a contenção da vida, do nosso ofício, etc. O entendido de Barcelona em 2016 sacou uma guia muito potente, que é uma guia de agentes que propõe e eles planteam que é uma das causas que muitas vezes nos vemos como mais desesperados, os docentes, os artistas que trabalhamos nesses âmbitos para trabalhar para contrastar um pouco com todos os abusos dos limones é isso, que às vezes se difunde uma informação que não está contrastada. Então, o que hoje queria um pouco transmitir a isso, como podemos transmitir essa convivencia, como podemos ajudarnos a convivir nesta interculturalidade, nesta diversidade, como podemos transmitir as coisas no nosso ato de acano, tentando invertir nossas próprias concepções das coisas através do arte, através do textos que podamos ler. eu, por exemplo, não os dedico muito a palavra, mas se sois docentes que trabalham no aula com textos onde podes generar rebates, etc., está bem, está bem, está bem útil, está na web, que, evidentemente, vai ser uma, e se queres depois podeis echar um pouco para combater um pouco o que são os rumores e o que eles podem chegar a prejudicar para transmitir uma ideia uns prejuicios que realmente não é a sociedade, que podem gerar relações pouco saudáveis. Até aqui o nosso ato de hoje. E nos gostaria uma última coisa. Este dia o he indicado Mientras Tengamos Cuerpo. Despois de toda esta experiência, se queres, podemos acabar esta frase. É a dizer, Mientras Tengamos Cuerpo, e eu, por exemplo, aporto, Mientras Tengamos Cuerpo, estaremos juntos. Juntas. Mientras Tengamos Cuerpo, podemos ir diciendolo. Seguiremos entendendo. Mientras Tengamos Cuerpo, Mientras Tengamos Cuerpo, Mientras Tengamos Cuerpo, podemos ir diciendolo. Mientras Tengamos Cuerpo, podemos ir diciendolo. Podemos mostrar o águas. Se Tengamos Cuerpo, viniremos. Mientras Tengamos Cuerpo, estaremos aqui e este será o nosso tempo. Mientras Tengamos Cuerpo, nos escutamos. Mientras Tengamos Cuerpo, poderemos escucharnos e escuchar o que passa. Mientras Tengamos Cuerpo, nos pondremos em lugar de doce. Mientras Tengamos Cuerpo, podemos ir diciendolo. ¿Cómo? Mientras Tengamos Cuerpo, se sientemos. Mientras Tengamos Cuerpo, podemos acariciar e ir a mal Mientras Tengamos Cuerpo, nos cuidamos mientras orde. Mientras Tengamos Cuerpo, podremos ser. Mientras Tengamos Cuerpo, podremos no distra. Mientras Tengamos Cuerpo, podremos ser y estar. Obrigado.